O Moisés Tucker esteve com a nossa equipe hoje pela manhã no Terminal do Aterro. A gente vai trazer aqui a reportagem agora pra você conferir. Meio dia e quatro, põe no ar a matéria aí do Balanço Geral. A dona Sueli precisou de muita paciência hoje pela manhã. Isso porque ela chegou no Terminal do Aterro às quatro horas para ir trabalhar. Porém, nem ela e nem outras milhares de pessoas sabiam que os motoristas e cobradores de Blumenau estariam de braços cruzados desde as três e meia da madrugada de hoje. O trabalhador tem seus direitos, né? Mas também tem seus deveres também. Então eu acho que eles têm que ter mais um pouquinho de respeito com a população. E o prefeito, por sua vez, tem que tomar uma oposição. E na minha opinião, eu acho que também deveria ter outra linha de ônibus, empresa de ônibus aqui. Às seis e meia da manhã de hoje, representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Blumenau se reuniram com motoristas e cobradores no Terminal do Aterro. A paralisação temporária aconteceu um dia após o cancelamento da reunião com a Blumob. Às sete horas da manhã, depois da reunião, a paralisação terminou. E a população, enfim, pôde embarcar nos veículos. É complicado, né? É justa a reivindicação dele, porém, sem aviso, prejudica mais a sociedade do que a empresa. A categoria alega que a Blumob se nega a responder sobre a Convenção Coletiva de Trabalho referente a 2021-2022. O sindicato também cobra a reposição de uma perda salarial de 11,55% no acumulado entre novembro de 2019 e abril de 2021. Às dez da manhã, uma coletiva de imprensa aconteceu em frente à sede do Sinditranscol em Blumenau. De acordo com o sindicato, até o momento a Blumob não tinha se manifestado sobre o assunto. O fato é, a empresa marca com a gente uma conversa para o dia 2, à tarde. Segundo eles, uma conversa mais reservada, informal, para alinhar cenários, para iniciar a negociação. Então, a proposta deles era, ontem à tarde a gente conversaria, né, para compor cenários e buscar um calendário, para, a partir de hoje, iniciar uma negociação oficial, que poderia nos levar, durante essa semana, a ter uma proposta e, à Assembleia do dia 10, só homologar essa proposta e encerrar a campanha. Era assim que nós estávamos pensando. Quando? Eles nos comunicam ontem, próximo do meio-dia, de que não viria, porque nós tomamos a iniciativa de ligar para eles, porque o escritório é em Minas Gerais e em São Paulo, onde eles centralizam as decisões deles, a nossa pergunta de onde seria a conversa, eles responderam assim, não, foi um mal-entendido, não era dia 2 que nós estávamos falando, nós estávamos falando do dia 9. Aí eu digo para eles o quê? Como é que você está falando do dia 9, se vocês têm um comunicado que para dia 10? Se tu tivesse falado dia 9, eu já teria tido que não aceitava na hora. Então, depois eles acabaram largando uma nota, dizendo que eles adiaram, ou seja, eles admitem que tinham marcado a conversa ontem e que eles unilateralmente, de novo, desmarcaram a conversa, nem teriam nos comunicado se nós não tivéssemos perguntado. Então é esse desrespeito, não só com a gente, mas com a cidade, que nos levou a fazer essa paralisação dessa forma hoje pela manhã. Em relação a novas paralisações, a população pode ficar tranquila pelo menos até amanhã. Nesta terça e quarta-feira, o transporte coletivo funciona normalmente aqui em Blumenau, de acordo com o sindicato. Já em relação à quinta-feira, se vai ter ou não uma nova paralisação, aí depende de uma possível conversa entre a Blumob e a categoria. A gente espera que nesse período, nesse prazo, a empresa procure a gente para que a gente possa sentar e discutir, porque é absurdo não discutir o assunto. Pelo menos vai para a mesa, não posso dar nada, aí a gente sabe o que tem que fazer. Aí a gente sabe o que tem que fazer. Agora, deixar no vácuo, tudo no vazio, não responder nada para a gente, é um desrespeito com essa categoria inteira. Não é só com o sindicato em Transcall, porque eu também sou motorista igual aos outros. É com a categoria. O sindicato fez coletivo hoje pela manhã, né? Veio a público e falou, a Blumob, para variar, adivinha? Mandou nota. Blumob não tem ninguém que fale. Será que não tem ninguém? Eu já entrevistei alguém aqui no Balanço Geral esses dias, em um advogado. Por que não vem e fala aqui ao povo, hein? Informou que no dia 29 de julho fez contato telefônico com representantes do sindicato para marcar uma reunião, então, para o dia 9 de agosto. E que somente nesta segunda-feira, ontem, foi notificada oficialmente sobre a greve a partir do dia 10. A empresa alega também que reafirmou por escrito a disponibilidade para realizar a reunião previamente agendada para o dia 9, e, se necessário, para os dias seguintes, com o objetivo de chegar a um resultado consensual. A Blumob reforçou ainda que está aberta ao diálogo com a entidade. Está aberta ao diálogo com a entidade. Tem que estar, é, olhando para a situação de Blumenau, Blumob. Atenção, o povo ficou sem ônibus hoje de manhã. Está sabendo disso, concessionária Blumob? O povo ficou sem ônibus. Vamos chamar o sindicato para conversar? Os dois lados, para mim, estão errados. Sindicato por parar sem avisar. Sacanagem com as pessoas, com o usuário do transporte coletivo. E a Blumob que não dá atenção devida. Para que dia 9? Faz para ontem essa reunião aí do transporte coletivo para chegar ao fim desse impasse aí que já começou de uma péssima situação, né? Moisés Tucker está ao vivo com a gente para trazer a informação agora. Moisés acabou de trazer a reportagem dele aqui. Vamos saber o que diz a Prefeitura de Blumenau a respeito dessa situação dos ônibus. História repetida. Volta a acontecer o que a gente não queria, né, Moisés? O que você tem para a gente aí? Boa tarde. Repetida sim, Rodrigo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui no BG de Blumenau e toda a região. Pois é, né? Quem mais sofre? Mais uma vez a população de Blumenau, que você viu a história da dona Sueli ali às 4 horas da manhã, já chegou no terminal e foi surpreendida. Conseguiu sair e embarcar para o trabalho somente às 7 da manhã. E milhares de outras pessoas também passaram pela mesma situação. Até aqui está do meu lado o secretário de gestão governamental, Paulo Costa, que já tem um número, mais ou menos um número aproximado de quantas pessoas ficaram sem o transporte coletivo hoje de manhã aqui na cidade. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Rodrigo. Os telespectadores da Balanço Geral. Na realidade, quase 10 mil pessoas, em torno de 9.500 trabalhadores, usuários, donas de casa, enfim, cidadãos de Blumenau que dependem do transporte coletivo, ficaram hoje de manhã a partir das 4 da manhã até as 7 da manhã, esperando no ponto, no terminal, enfim, num dia frio. Infelizmente, ficaram sem a possibilidade de utilizar o serviço de transporte público em função dessa decisão incompreensível até o momento, Moisés e Rodrigo, do sindicato de paralisar o transporte coletivo no momento em que está em processo de negociação e o município tem acompanhado isso e cobrado, inclusive, a posição da concessionária no sentido de chegar a um bom termo nessa negociação. E essa é uma determinação, inclusive, do prefeito Mário Hildebrandt. Bom, secretário, você bem direto aqui na nossa entrevista, a população mais uma vez pega de surpresa pelo sindicato que decidiu por essa paralisação. Até quando, secretário, a população vai ficar refém aí de um sindicato que decide quando parar ou quando não parar? Infelizmente, Moisés, essa é uma situação que o município não consegue evitar que aconteça. Então, até para a gente trazer os fatos e para a população entender qual é a situação e poder, inclusive, se posicionar diante desses fatos, o sindicato primeiro informa ao município a decretação de estado de greve e uma data marcada para o dia 10 de agosto, então, para fazer uma nova assembleia e ali, dependendo do andamento das negociações, eventualmente decidir aí sim uma paralisação. Em momento algum nesse documento recebido pelo município, enviado pelo sindicato, sinaliza ali qualquer possibilidade de uma paralisação intermediária anterior ao dia 10 de agosto. Então, é isso que o município não consegue, o município que é o concedente do serviço, não consegue entender a posição do sindicato, que infelizmente pune o trabalhador, pune o usuário de transporte coletivo, numa forma de entender que está dando um aviso para a empresa, para o município, mas que na realidade não tem o porquê desse aviso. Se tem lá uma sinalização clara de negociação por parte da concessionária, se está em processo de negociação, se existe uma perspectiva de chegar a um acordo de forma negociada sem que precise punir de novo o usuário para pressionar a empresa ou pressionar o município, então não tem como entender o porquê de uma tomada de decisão como essa, que mais uma vez deixa quase 10 mil pessoas sem transporte coletivo, como aconteceu hoje de manhã em Blumenau. Bom, inclusive, o senhor falou dos documentos, eu estou com os documentos aqui na mão, Rodrigo, olha só, documento do sindicato, encaminhado para a CETERB, o secretário da CETERB, falando dessa negociação no próximo dia 10 de agosto e também o comunicado da Blumob, que é a concessionária aqui do transporte coletivo de Blumenau, dizendo, ela não disse em nenhum momento que não iria fazer essa reunião, secretário. Essa orientação, essas informações, chegou também para a prefeitura aqui de Blumenau? Nós tivemos essa informação a respeito da sinalização da empresa, no sentido de negociar, isso foi entregue, informado ontem ao CETERB, mas ontem informando que foi oficialmente encaminhado para o sindicato, então, esse ofício apontando o dia 9 como dia da negociação, isso já havia sido informado, essa é uma informação que foi repassada pela concessionária ao CETERB, no dia 29 de julho e oficializada ontem por meio de e-mail recebido pelo sindicato às 10h30 da manhã, mais ou menos. Então, o sindicato tinha informação, existe essa disposição, o município tinha a ciência disso, como tinha a ciência também da informação do sindicato em relação à paralisação. Tá certo, secretário Paulo Costa, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Rodrigo, a gente, é claro, segue acompanhando de perto essa polêmica, essa situação complicada, mais uma vez, do transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau, né? Tomara que a população não volte a pagar um preço caro por essas decisões. Volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.